Ana, Ben e Mango Ana, Ben e Mango Ana, Ben e Mango A gente nunca sabe onde eles vão A gente nunca sabe onde eles vão Por que o Igor está precisando da gente? Bem, se ele quis que nós trouxéssemos nosso submarino Provavelmente tem algo a ver com o Lago Baikal Vigo! Sejam bem-vindos a Sibéria novamente O seu meio parecia tão misterioso O Igor é misterioso mesmo Quando conhecemos ele no trem transiberiano Pensamos que ele era um espião Coisas muito estranhas têm acontecido aqui no Lago Baikal Bem, ele é diferente dos outros lagos É o mais velho, maior e mais profundo lago do mundo A maioria dos peixes daqui não são encontrados em outro lugar Não se esqueça que é o único lago com focas Ultimamente, as pessoas têm visto luzes estranhas E monstros gigantes no lago Mesmo? Ali! A luz! Para o submarino! Carambolas! Essa é a água mais cristalina que eu já vi na minha vida Você consegue ver até 40 metros dentro da água É a água mais limpa de qualquer lago Ela é tão cristalina que até os peixes são transparentes É uma golomianca Elas só existem no Lago Baikal Se ela sair da água, ela derrete no sol Mango! Para baixo! Cuidado! Se agarrem algo! Cuidado! Siga aquela luz! O seu submarino é bem rápido Ah não! Aquela luz está indo direto para aquelas focas Ufa! Essa foi por pouco Passou bem perto delas Hum... As focas não estavam com medo Elas estavam sorrindo Como em uma brincadeira Hum... Bem! A luz saiu do nosso caminho também E se as focas estão brincando? Lá vem ela de novo! O que faremos, Ana? Nada! Ficaremos exatamente onde estamos Confiem em mim Vocês verão Espero que você esteja certa De verdade Se protejam! Ah, Mango! Pode me soltar A luz parou Eu imaginei que Se as focas não tem medo Por que nós teríamos? Alan! 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 Este ET é um amigo? Ah sim! Nós brincamos de pega-pega com o Alan e a Betty na lua De alguma forma, seria a Betty um monstro gigante? Sim! Ei! Eu aposto que a Betty é o monstro gigante do lago que as pessoas têm visto Vocês estão brincando de pega-pega no lago? Você o entende, não é mesmo? Não, mas o Mango entende E eu entendo o que o Mango fala Vocês são um grupo estranho Mas eu gosto disso Eles estão brincando de pega-pega O Alan pega E a Betty está se escondendo muito bem O Alan está procurando por ela uma semana Isso foi quando as pessoas começaram a ver as luzes e o monstro do lago O Alan não sabe onde a Betty está E o Alan disse Tá com você, Igor! Agora é a Ana Ok, rapazes Nós ficaríamos aqui o dia todo se começássemos com isso Precisamos encontrar a Betty Já faz horas Essa Betty realmente sabe se esconder Ei! Por que eu não pergunto para as focas se elas viram a Betty? Boa ideia, Beth Elas dizem que não viram a Betty Mas eu não sei, não Elas estão achando algo bem engraçado Eu não sei o quê Igor, por acaso tem muitas ilhas azuis no lago Baikal? Não Na verdade, não lembro de ter visto essa ilha antes dessa última semana Peguei! Você pega agora, Betty! Ela estava se escondendo em plena vista! O Alan voltou! Eu não acho que a brincadeira acabou Tchau, Alan! Tchau, Betty! Tchau, Vitória! Eu sei que eu nunca vou esquecer disso Mas para que vocês não se esqueçam também Vou dar um pequeno souvenir Que linda pedra azul! Eu encontrei ela aqui no lago Baikal Mas os astronautas já encontraram umas pedras iguaizinhas a essas lá na Lua Ela é chamada de Apatita Ainda bem que você não deu essa pedra pra mim Por que, Ben? Depois de perseguir Eteza o dia inteiro, não preciso de uma Apatita Eu já estou com um enorme apetite! Tô com muita fome! Ok, que piada ruim! Entenderam? Tem a pedra Apatita! Mas eu tenho um grande apetite! Muita fome! Sacaram? Tá bom, tá bom, já entendi De acordo com o meu livro A Grande Muralha da China Tem 21.196.18 km Ou 13.170 milhas de comprimento Nós não vamos visitar ela inteira hoje, não é? Não, bobinho! Isso é impossível! Além de que, a muralha não está inteiramente de pé Estamos em Mutia Niú É a parte mais bem conservada da muralha Ela tem 22 torres de vigia como aquela Ao longo da muralha Com licença Sim, senhor! Posso te ajudar? Você aparenta ser uma garotinha esperta Você viu uma pérola por aqui? Ela tem esse tamanho Me desculpe, mas não Eu me lembraria de uma pérola tão grande assim Sou a Ana E esse é o meu cachorro Ben E o meu macaco Mango Eu sou o Wuxing O mágico imperial Servo do primeiro imperador da China Qin Shenhuang É um prazer conhecê-los Mas Qin Shi Huang foi imperador da China Há milhares de anos Como você ainda está aqui? Eu sou um mágico Um feiticeiro Um xamã Posso fazer vários truques estranhos Se você é um mágico tão poderoso Por que não encontra sua pérola magicamente? Você ousa questionar os poderes de Wuxing Eu capaz de tremer a terra E os céus servirem aos meus desejos Você esqueceu o feitiço, não é mesmo? Esqueci Eu tenho conhecimentos de milhares de anos na minha cabeça Algumas coisas ficam perdidas no meio disso tudo Tudo que sei é que essa pérola está em algum lugar perto da grande muralha Se eu souber como é o cheiro da pérola, eu posso encontrá-la A sua pérola tem cheiro do quê? Bafo de dragão? Hum, eu nunca cheirei o bafo de um dragão Eu acho que eu nunca vou esquecer isso Nem eu Você, consegue achar minha pérola? Claro, mas posso te falar que não está aqui por perto O Mango quer saber se você sempre tem um dragão com você Sim, é meu bichinho A pérola é dele Saquei! É igual a minha bola de tênis especial que está em casa Oh, então realmente precisamos encontrá-la Eu sei o quanto você ama aquela bola de tênis Então vamos lá Entre na escuridão E encontraremos a luz ao final do caminho Uau, isso foi mais divertido que uma montanha russa Nós realmente estamos em Xi'an Foi aqui que o Imperador Kim Xi'an foi enterrado Venham, eu posso ter deixado a pérola nos aposentos secretos do Imperador É um guerreiro de terracota Eu li tudo sobre eles Eles enterravam milhares deles junto ao Imperador Cheira como um vaso de flor É porque terracota é o que eles usam para fazer vasos de flores, Ben Eles carregam muito mais do que flores, Sana Eles são os reais guardiões dos aposentos secretos do Imperador Saudações, Wuxing Como posso lhe servir? Ah, nenhum dos meus amigos vai acreditar nisso Eu e meus amigos estamos procurando pela pérola do dragão Permita-nos entrar nos aposentos para continuarmos nossa procura Como quiser, Wuxing Uma câmara secreta Isso é muito legal Fareja a pérola de dragão, Ben Ha! Estou chegando lá, Mango Me dê só um segundo Ela estava aqui, Ana Mas não está mais Pense como um dragão, Ben Se você estivesse brincando com ela O que você faria com ela quando acabasse de brincar? Isso é fácil Eu estaria com sede, então iria beber algo e deixaria ela perto do meu pote Mas é claro Como não pensei nisso antes? Rápido Temos um longo caminho para percorrer Estamos em Laolongtau, no bairro Buhai Meu dragão adora beber água aqui As pessoas construíram essa parte da muralha e chamaram de velha cabeça de dragão Porque se parece com meu dragão bebendo água A pérola deve estar em algum lugar por aqui Aposto que ele enterrou ela para deixar segura enquanto bebia água Isso é o que eu faria Eu acho que estou sentindo algo que cheira como bafo de dragão Eu acho que encontrei! Cuidado com ele! Ah, encontrei! É isso mesmo! A pérola do meu dragão Veja, dragão Nossos amigos encontraram sua pérola Como você irá agradecer? Muito obrigado, Ana, Ben, Emangu Como este humilde feiticeiro pode recompensá-los? Bem, estamos a milhares de quilômetros de onde começamos Se pudéssemos voltar Está feito! Uau! Bem onde começamos! O que é isso? É do Wuxim Ele diz Queridos amigos, por favor aceitem esse presente como um souvenir de nossos momentos juntos De seu amigo Wuxim Ah! É um guerreiro de terracota! Eu não vejo como poderíamos esquecer alguém como o Wuxim Ou o cheiro do bafo do dragão dele Uuuuuh! Isso foi incrível! As joias da coroa são fantásticas! Eu amo a torre de Londres! Mango, devolva isso! Isso pertence à Inglaterra! Hum! Essa escadaria é pra crianças? Ela é tão pequena! Ela foi construída há quase mil anos atrás Quando as pessoas eram menores Olá! Tem alguém por aí? Vocês ouviram isso? Olá! Alguém? Estamos aqui! Como chegamos até você? Aperte aquela pedra escura! Consegui! Olá! Você está bem? Ana! Escuro! Assustador! É só bater palmas duas vezes Infelizmente... Não estou conseguindo bater palmas agora Carambolas! O que aconteceu com seu corpo? Essa é uma boa pergunta Talvez você e seus bichos assustados Possam me ajudar a encontrar a resposta Ei! Eu conheço esse cara! O... Cabeça! Esse é o Frank Stein! Ele é um astro de cinema! Hum! Hum! Você é famoso! Por favor, me chame de Frank E sim! Eu sou famoso! Famoso por ser um monstro! As pessoas têm medo de monstros Especialmente os que são famosos Frank! Cadê o resto do seu corpo? Bem, eu tenho quase certeza Que está com o Pookie Meu cachorro Ei! Ele tem um cachorro! Você tem um macaco também? Não Não faça isso, por favor Resumindo a história O Pookie queria brincar de buscar E eu estava cansado E eu acordei desse jeito Meu corpo está brincando com o Pookie em algum lugar Para encontrar seu corpo Basta encontrarmos o Pookie Exatamente! Acho que ele saiu pela portinha de cachorro O Pookie não é o Chihuahua, é? Cães pequenos ficam presos nos meus dedos Vamos, rapazes! Precisamos encontrar o corpo do Frank É melhor a gente correr Antes que o Frank perca a cabeça Entendeu? Perder a cabeça O Ben gosta de contar fiadas ruins Hum, ele é bom nisso Eu acho que seu macaco está tentando nos dizer algo Isso é... uma perna? Não é uma perna qualquer É a minha perna direita Ah, sim! Já posso me mexer melhor agora Ei! Assim a nossa procura Continua em pé Essa piada foi particularmente ruim Ótimo, eu trabalho bem Vamos lá Se encontramos uma perna O resto do Frank deve estar perto Ali, o Pookie pode estar lá dentro É nosso quarto de jogos Carambolas! Que sala gigante! Hum, monstro grande Cachorro grande Sala grande Ana! Eles têm os mesmos brinquedos que a gente Só que muito maiores Por que eu nunca li nada sobre você e o Pookie morando aqui? Ninguém além de vocês três sabe que moramos aqui Eu não quero assustar ninguém Eu e o Pookie ficamos aqui dentro durante o dia Só saímos de noite com a rua vazia Vocês não têm nenhum amigo? O Pookie não tem outros cachorros pra brincar? Não, sem amigos E eu sei que o Pookie adoraria ter alguns cachorros amigos Bem, o Pookie claramente não está aqui Aonde mais ele pode estar? Lá fora! Cara, eu queria poder cavar assim desse jeito Uou! Aonde o Pookie pode ter ido? High Park! É onde nós brincamos de buscar a bolinha de noite Não consegui achar ele também O sol deve nascer em breve As pessoas vão ver o Pookie Ele vai assustar elas Elas não sabem como ele é amável Pookie! Que pobre você também, Pookie Viu só? Eles são iguaizinhos a gente quando brincamos Bem, igualzinho a gente não Temos que sair daqui antes que as pessoas e seus cachorros Cheguem para a corrida matinal Ah, o Pookie ainda quer brincar Ele devia E ele vai O quê? Todos estão chegando com seus cachorros Se preparem É um monstro É um monstro É um monstro É um monstro Ele é verde Ele é verde Agora, jogue a bola Eles gostam do Pookie Eles gostam de mim Como você sabia disso? Amantes de cães gostam de outros amantes de cães Independente do tamanho E quem não gosta de um astro do cinema? Pookie quer te dar isso Para que nunca se esqueçam da gente Vocês foram nossos primeiros amigos Eu prometo Nós não seremos seus únicos amigos Você quer correr com os outros cachorros pelo parque, Pookie? Eu acho que vou me juntar a eles Juntar? Você usa cola para isso? Eu adoro essa piada E eu adoro correr com os cachorros grandes Espere por mim, Pookie Que dia maravilhoso, Frank Concordo plenamente, Ana O que foi, Capitão Mango? Baleias? Tubarões? Uma garrafa Com uma mensagem dentro Consegue pegar, Pé? Feguei! Eu sempre quis encontrar uma garrafa com uma mensagem dentro Isso é tão misterioso Carambolas! Isso não é uma mensagem É um mapa do tesouro Ei, confere aí Essas ilhas não são as que estão no mapa? São elas sim Nos leve para a ilha do tesouro, Capitão Mango Começamos por aquele carvalho Ele está bem aqui no mapa De acordo com o mapa, estamos quase chegando no final da trilha Estamos aqui! Estamos aqui! É, chegamos! E eu também! Capitão João? Ana? Ben? Mango? Que bom ver vocês por aqui! Vocês estão se divertindo agora que não são mais fantasmas? Sim, sou um caçador de tesouros agora Navego sete mares procurando por tesouros enterrados por piratas Uou! O que você já encontrou até agora? Bem, na verdade essa é a minha primeira caça ao tesouro Eu encontrei metade de um mapa do tesouro em uma garrafa Nós também! Bem, nós temos dois pedaços de um mapa, mas eles não se encaixam É porque está faltando o meio do mapa Acho que o Mango encontrou algo importante Alguém entalhou alguma coisa nesse tronco Isso foi escrito pelo grande Capitão Tom Chapman Ele foi um pirata muito famoso Que navegou os mares centenas de anos atrás Todos os capitães conhecem ele Após anos navegando pelos oceanos Eu, o grande Capitão Tom Chapman Enterrei meu último e mais precioso tesouro Aqui nessa ilha Uau! Ah, garoto! Eu posso cavar e ninguém vai ficar bravo comigo se estragar suas flores! Eu não acho que tem algum tesouro aqui, Capitão João Então, vamos tentar cavar do outro lado do poste Boa pergunta! O Mango quer saber como a gente vai sair desse buraco Bem, eu realmente não pensei nisso Fiquei tão animado em encontrar o tesouro Eu posso subir no seu ombro, Capitão O Ben pode subir no meu ombro e o Mango subiria lá pra fora Isso, suba até lá, Ana Isso, Ben, suba mais um pouco Ai, ai Você deveria cortar essas unhas, Ben Desculpa, Capitão João Sua vez, Mango! Eu tenho uma corda na minha mochila, mano Agora, amarre uma ponta da corda no tronco E jogue a outra ponta da corda aqui para a gente Para que possamos subir nela Eu vou subir primeiro e ajudo vocês dois a sair depois Opa! Consegui! Segurem firme Peguei vocês Obrigada, Capitão João Com certeza cavamos bem fundo É, Ana Eu acho que não tinha tesouro nenhum por aqui Talvez alguém desenterrou ele Nós cachorros fazemos isso o tempo todo com ossos É um lance de cachorro Carambolas! O Mango achou a parte que faltava do mapa E o X está marcado no topo daquela colina O tesouro não está aqui Está lá Força! Nós encontramos! Um tesouro de pirata de verdade Isso pode ser uma fortuna em ouro e diamantes Ou um bando de imagens e livros Não é o melhor dos tesouros É aí que você se engana, Ben Esse é o melhor de todos os tesouros Aqui está o Capitão Tom Cavalgando o monstro do Lago Ness Ouvi dizer que eram bons amigos Uau! Parece que ele era um bom dançarino também Um dos melhores pela aparência dessa pintura Uau! Ele foi para todos os lugares E fez de tudo Ele esteve com sereias em Atlântida E nós também Deve ter sido difícil pintar isso embaixo d'água Essa deve ser uma imagem do Capitão Tom e sua tripulação Esse tesouro é fantástico Melhor do que ouro e diamantes Porque aqui tem tudo que ele realmente amou Nós não podemos ficar com isso Isso não pertence a mais ninguém Se não ao Capitão Tom Talvez algum dia A família dele venha procurar por isso São eles que merecem esse tesouro Bem... Não foi hoje que nós ficamos ricos, Ana Mas nós encontramos um tesouro de pirata Fique com o mapa, Ana Uma lembrança de hoje Adeus, Capitão João! Esperamos te ver em breve! Ei, Ana! Você sabe o que é melhor do que dois tesouros? Eu não devia perguntar mais Não sei, Ben O que é melhor que dois tesouros? Melhor que dois São... Três ouros! Ai, Ben! Piada ruim! Eu sei Venha devagar, Capitão Mango Podemos aportar logo ali E aqui estamos nós Em Santa Bárbara, Califórnia Ei, tô ouvindo latinos Um monte deles Mas não é latino de cachorro O sotaque tá errado E parece que todos estão pedindo peixe O sotaque não está errado Só é diferente, Ben Os latidos estão vindo das focas no porto Elas estão por toda Santa Bárbara E pelas ilhas do canal Muito bem, Capitão Mango Agora, quem está com fome? A gente! Caramba! Ei, calma aí Espere por mim Eu adoro peixe fresco Vejam! O cozinheiro fez a banana do mango Parecer uma banana marinha O que ele está dizendo, Ben? Ele tem um sotaque bem forte Mas eu acho que o nome dele é Davi E ele quer um peixe Eu disse pra ele que esse peixe aqui é meu Ei, eu disse que esse peixe é meu Talvez o seu sotaque tenha feito ele entender O que você estava oferecendo Isso é verdade Latido é uma língua muito difícil Aqui, ó Você pode pegar meu peixe com batatinhas Eu peguei muito mais do que consigo comer Ótimo! Isso parece delicioso Cadê o mango? Eu não sei Vamos procurar por ele depois do almoço Ou podemos procurar por ele agora Já que o almoço acabou O que você disse pra ele, Ben? Eu disse que espero que ele tenha gostado do almoço Não vejo ele em lugar nenhum Espero que ele não tenha se metido em encrentas O monstro do mar! Não! O monstro do mar não! Um macaco do mar! Essas estrelas do mar São suas novas amigas, Mango? Ok! Mas a gente quer ir até o final do cais e... Oh oh! Elas não querem sair dele Deixa comigo! O que você disse pra elas, Ben? As vezes não é o que você fala Mas sim como você fala Carambolas! O que é isso? É um pelicano parto Não tinha ideia de que eles eram tão grandes Só tinha visto eles em livros Acho que ela tá com fome Ah! Tem uma barraca vendendo peixinhos para pelicanos Eu vou comprar alguns Ela disse que se chama Sandra Ah! Eu aposto que ela vai gostar disso Você come mais que o Ben? Não! Ele come mais do que eu E o pelicano juntos Aonde o Mango foi agora? Uou! Só você é pra alimentar um pelicano assim Carambolas! Aquela é a ilha Anacapa A ilha dos golfinhos azuis Esse é aquele livro que você adora Ilha dos golfinhos azuis É sim! Eu li ele várias vezes É sobre uma garota Que encalhou sozinha em uma ilha E seus únicos amigos São os animais da ilha Como golfinhos E lontras marinhas Entendi porque você gosta dele Eu e o Mango somos seus amigos Exatamente! Eu peguei um peixe Ah não! O Davi pegou Não dessa vez, Davi! Esse peixe é meu! Não, Ben! Esse é o oceano! Pode ser perigoso! Volta aqui com o meu almoço, Davi! Davi! Oh não! Calma aí, Davi! Eu tô chegando! O Davi ficou preso em uma rede de pesca Temos que ajudar o Ben a salvá-lo Vamos, Mango! Precisamos do barco! Ok, eu te encontrarei lá, Mango Calma aí, Davi! Ajude-se a caminho! Rápido, Mango! Isso é o fogo enrolar, Mango! Consegue soltar ele? Vocês conseguiram! Salvaram o Davi! Por serem tão corajosos E salvarem uma foca Tadá! Peixes e bananas para os heróis! Minha nossa! Eu tava louco por isso! Ah, Davi! Não há de quê! Ele quer dar essa concha Como um souvenir de hoje Pra que a gente não esqueça ele Muito obrigada! Esse presente é maravilhoso! Ei! Eu que faço as piadas ruins aqui! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma